Nossa Energia Move a Amazônia! A próxima estrela da região norte pode ser você! Cinco intérpretes com músicas originais disputarão o voto do público em programa de TV. Complete o time! Atletas de qualquer modalidade concorrerão a duas vagas de patrocínio por um ano. Acesse moveaamazônia.com, faça sua inscrição e mostre o seu talento para o mundo ver! Acesse o nosso site www.fema.org